Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mari e eu sou a mãe da Mari. Então, hoje a gente vai fazer o que? A gente vai caminhar. E aí, a gente passou assim, numa frente de uma loja de fábrica de sorvete e a gente pensou, por que não? Né? Por que não? E a gente fez melhor, a gente foi em duas lojas de fábrica de sorvete e a gente vai comparar, ver qual compensa mais. Então, vem com a gente. Tentamos pegar sorvetes iguais nas duas, uma chama Esquimo e a outra chama Oji. Então, vamos lá. Pegamos o que equivale ao Corneto, um chama Sileto e o outro chama Girato. Sempre muito criativo a nomenclatura. O próximo, ah, vamos falar os preços já. O da Oji, a gente pagou R$3,99 e esse daqui, a gente pagou, o da Esquimo, a gente pagou R$5,50. Então, a Esquimo foi mais caro. A gente pegou o que equivale ao Magno, que hoje chama Ômega. A gente pegou esse daqui, de chocolate meio amargo e na Esquimo chama, qual é o nome? Diamond. Diamond. E a gente pagou, nesse daqui foi R$4,50 e nesse daqui foi R$4,00. Então, o da Esquimo foi mais barato. Esses daí são os de fruta. Os dois foi, basicamente, R$2,00. Esse daqui foi R$2,00 certinho e esse daqui R$1,99. Esse daqui é o da Oji e esse daqui o da Esquimo. Os dois são de banana caramelada. Os dois são de banana caramelada. Esse daqui, ó, um, eu acho que não é de chocolate. Acho que me parece doce de leite, né? Sim. E o outro é o de chocolate tradicional. Esse daqui é de chocolate picolé sabor artificial de chocolate amaltado, coberto com chocolate meio amargo, colorido e aromatizado artificialmente. O outro é sorvete sabor chocolate com cobertura de chocolate meio amargo. Contém aromatizantes sintéticos idênticos ao naturais. Então, eu quero provar o corneto primeiro. Então, vamos lá. Ah, meu Deus, vocês vão dar os outros, então? É, a gente tá com o nosso bate isopor aqui. Tem um adendo a falar. A maioria das pessoas que eu conheço chama de Esquimo. Eu acho que chama Esquimó. Eu só ouvi Esquimo também. É, todo mundo fala Esquimo, Esquimo, Esquimo. Eu acho que é Esquimó. Mas manifesta-se o dono, os franqueados, as pessoas que trabalham lá, porque... Ah, outra coisa. Nenhuma das duas deu nota fiscal. Estamos reclamando. Estamos, porque tem que dar nota fiscal, gente. É o mínimo. É obrigação. E tá descurdo lá no caso. É, mas a gente não sabe porque São Paulo hoje tá muito quente. Deve estar uns 32 graus. Nossa, mãe. Lógico que não. Ah, lógico que tá. Ainda mais porque eu sou um urso polar. Eu sinto calor. Tem que ouvir. A minha casquinha tem um banho de chocolate. É, o da sua parece, ó. Essa daqui é uma camadinha tão fina que tirando, eu fiquei com o da hoje. Né? E você com o da Esquimo? Esse é o azul. O azul da hoje. Eu peguei hoje. Então eu vou pegar hoje e você fica com o da Esquimo, tá? Então, ó, o meu tem uma camadinha muito fina. O meu parece que tá mais grossinho aqui, ó. Tá, o seu parece. Mas o seu foi mais caro também, né? Foi, não sei. Não foi que eu peguei. Foi. O seu foi R$5,50. O meu foi R$3,99. Então, o seu é de caramelo. O meu é de caramelo. Não é, mãe. É esse daí, ó, que tá aqui, ó. Tô vendo o caramelo. Onde está o seu chocolate que eu não tô vendo? É aqui, ó. Olha. Então o meu é 10kg mesmo. Hum. Gente. Eu acho a massa muito levinha. Muito gostosa. Acho que poderia ter um pouquinho mais de chocolate. Mas, por R$4,00, é um sorvetão. Quanto custa um corneto mesmo? Enquanto a gente depois toca o outro mau sorveto. E deve ser uns R$6,00. Mas eu coloco aqui. Tá. Na comparação com uma estrema, que bom. Vamos lá. Mas é muito mais grácio, sem dúvida. Eu achei que o meu tinha mais cobertura que o seu. Achei o da hoje mais gostoso. Estão bem parecidos. Esse aqui... Parece a casquinha do Mac. Bem levinha. Pode ser. Os dois são bem gostosos. Muito? São parecidos. É que eu não gosto muito de cadamela. Hum. Vê a casquinha. É, não nada. Foi esse chocolate que escorreu, parece. Uhum. Não parece... Eu acho que é. A função desse chocolate, não sei se dá pra ver na câmera. Tem uma camada dentro da casquinha e fora. É não deixar a casquinha ficar mole em contato com o sorvete. Uhum. Igual o paninho do Fábio, que fazem isso. Tá, você vai ficar? É. Mas eu coloco o meio todo. Banana. Esse eu gosto muito desse aqui, ó. É a primeira vez que eu vou experimentar esse aqui. Que é o da hoje. Ela gosta muito da Esquimó. Ou Esquimó. Quanto tem esse de grama? Anei. 70. Hum, esse daqui é menor. É 62. Ó. Hum. Pronto. Ele é lixado dentro. Muito bom. Eu gosto muito dele. Não sei se vocês lembram da época que tinha um frutalho de banana. Nossa, ele é muito gostoso. Muito bom. Experimenta esse aqui. Ainda gosto mais desse. Eu gostei mais desse. É. Então é gosto. Os dois são bons. É engraçado porque você não gosta de caramelo. Esse tem um gosto bem forte de caramelo. Esse aqui tem gosto de banana passada. Banana madura, não banana passada. Eu não gostei muito do negocinho. Tá. O que é quanto? Da caldinha. Ah, eu gostei. Esse daqui, assim, é aquilo também. Por dois reais, eu acho que os dois valem super da pena. Mas esse aqui vem um pouquinho mais, né? É. O da Esquimol. O Esquimol. Eu não sei quanto que tá os palitos normais. Lá na Ode, a gente pagou de fruta normal. Manga. Abacaxi. 99,00. E tem um sorvete de pote também. Nas duas unidades, tem essa aí. Eu já vi que é, não sei qual dos dois, mas eu sei que tem no interior também. Não é só aqui em São Paulo. Tipo, já vi isso aí de pequeno. Ah, eu não sei. Mas uns... Três anos. Começou a ter muita loja desses sorvetes. Porque não é uma sorveteria. Não é pra você entrar e tomar o sorvete lá. É um supermercado de sorvete. Você entra, tem vários freezers, aí você vai passando nos freezers, pega uma cestinha de mercado e você vai enchendo de sorvete. De pote, de fruta. É, e é o mesmo... Os de pote são muito em conta também. São bem mais baratos do que... São bem mais baratos do que um de bom, Nestlé. Nossa, é muito mais barato. Porque o Magnum, eu já cheguei a pagar tipo 15 reais o Magnum. É muito mais caro, aquele vez que ele comprou o Magnum. É muito, muito mais caro do que, assim, cinco reais, sabe? Que seja, quanto de cinquenta, cinco reais. É muito em conta. Eu gosto dos dois, mas eu preferi a hoje. Você prefere esse queimão, né? Esse eu prefiro esse. E o outro? Achei igual. A real definição de tanto faz? Tanto faz. Os dois. É, eu acho que, assim, vai de ter o que você quer também. Porque cada unidade, às vezes, não tem um sorvete que você procura. Então, fica de olho. Às vezes, vai em outras franquias, né? Pra encontrar um doce. Os dois que a gente provou eram gostosos. E eu não achei um doce enjoativo, sabe? Eu sou meio chata de açúcar, assim, no sorvete. Sabe, açúcar mal misturado? Vale, vale mais. Eu pagaria mais pelo sorvete. Se fosse mais carinho, eu ainda acharia um preço bom. Eu sempre gostaria de pagar menos. Não, mas eu acho o preço muito justo. Porque, assim, não tem uma marca por trás. Tem uma marca que não é tão famosa, tal. Eu acho que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau.